I miss my country, but they kiss it, so we smile And listen, ain't no competition, it's complete for attention I'm not on those days, but baby, I've been peeping Ain't been the same, like, who we know your mom? Cenas sensuais, coisas provocantes Rapo de solo, viro capo, fator distante Desenvolve sensualiza, tudo é paliço, pavio Faz o que tu sabe até hoje, a conhecida O GW tá cantando, faz mulher, tá gostosão Usa o puro, tá comendo e ela faz a posição Prevenção na xareca, garota, na piroca do teu baritão Prevenção na xareca, garota, na piroca do teu baritão Depois do velho me leva pra basic e eu sou mavinha Teria sacanagem, mas dois no meu quarto é só putaria Tapa na minha cara, o papinho é uma straga Me empurrar com força da tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabundo Me empurrar com força da tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabundo Me empurrar com força da tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabundo Ai ai xarequinha, ai ai a que tá bom Ai ai xarequinha, ai ai a que tá bom Prevenção na xareca, garota, na piroca do teu baritão Prevenção na xareca, garota, na piroca do teu baritão Cenas sensuais, coisas provocantes Capo de solo, no capô, fator distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia conhecido O ZW tá cantando, faz mulher, tá gostosão O ZW tá comendo e ela faz a posição Prevenção na xareca, garota, na piroca do teu baritão Prevenção na xareca, garota, na piroca do teu baritão Prevenção na xareca, garota, na piroca do teu baritão Love spot, love spot, love spot Let me sing in love spot